Não tem que ficar com mimimi não, com cheio de dedo, educadinho, vamos buscar aí o centro, a governabilidade, nem pra direita nem pra esquerda, vamos mudar esse Brasil, não dá pra ficar na nossa vaselina que tá aí não. Então a minha aproximação, os partidos de centro, é pela governabilidade. Vamos buscar aí o centro, a governabilidade. Então a minha aproximação, os partidos de centro, é pela governabilidade. No Brasil não dá pra ficar na nossa vaselina que tá aí não. Por isso, nós não integramos o centrão. Se gritar, pega centrão. Não fica um, meu irmão. Quando o couro comer pra valer, se vocês vão se deixar seduzir por discurso do centrão... Eu sou do centrão. Então essas acomodações levam à ineficiência do Estado e à corrupção. Se é pra fazer a mesma coisa, eu tô fora. Então qualquer um presidente que porventura distribua ministérios, estatais ou diretorias de banco para conseguir apoio dentro do parlamento, ele está infringindo o artigo 85, inciso 2 da Constituição. Na questão do Silvio Nogueira vir com o nosso governo, obviamente a medida provisória tá pronta e fazer essa proposta pra ele. Se eu der, por exemplo, o ministério pro partido com o objetivo de comprar voto, qualquer um pode, então, né? Me questionar que eu estou interferindo no livre exercício do poder legislativo. É isso. O Silvio, logicamente, vai nos ajudar. Em vez de correr na internet, que me chamou de fascista lá atrás, sim, chamou. O Bolsonaro, eu tenho muita agição porque é um fascista. Ele tem um caráter fascista preconceituoso. Tá certo? E chamou, as coisas mudam. O presidente indica os seus ministros de acordo com interesses políticos partidários. Tem tudo para não dar certo. Então o que eu fiz durante a campanha minha, dizendo que não aceitaria o Toma Lá da Cá, eu fiz baseado na Constituição. Por isso que eu sou escravo da Constituição. Se é pra fazer a mesma coisa, eu estou fora. As coisas mudam.